A saúde mental materna é fundamental no desenvolvimento afetivo entre mães e filhos. As mães são vistas como heroínas e o seu papel é romantizado. Mas o que muitos não sabem é que existem vários fatores que podem comprometer o psicológico da mulher durante as fases de gestação e pós-parto. Maio Furta Cor é uma iniciativa que surgiu para consciencializar sobre a importância de cuidar da saúde mental na maternidade. E uma das atividades no âmbito desta campanha foi a realização de uma feira das mães empreendedoras. A saúde mental materna tem a ver com o bem-estar das gestantes e puérperas que lidam com a maternidade pelo resto de suas vidas. A campanha Maio Furta Cor, assinalada em Cabo Verde pelo segundo ano consecutivo, visa sensibilizar a população sobre a importância da saúde mental ao falar da maternidade e os seus desafios. Porque não saber que a saúde mental de uma forma é de ser o estigmatizado e quando eu falo de saúde mental materna, mais estigma ainda, tendo em conta que ainda tem um mito que é a fase mais bonita da vida da mulher. Então, não trazer essa campanha, é segundo ano de campanha, para desmistificar que tem aquela parte bonita, mas entretanto que tem outro lado, que é o OMS, necessidades, está a dizer que 1 a cada 5 mulheres está a doencer durante o período perinatal, que é gravidez, parto e pós-parto. Por isso, é trazer esse tema à discussão pública, sensibilizar pessoas que é necessário não cuidar da mulher naquela fase de vida. A depressão pós-parto, por exemplo, afeta a mãe e o filho de forma drástica psicologicamente. A pressão para ser uma boa mãe, dar conta do trabalho e criação dos filhos, e muitas vezes o estresse diário dentro de casa só pioram a evolução do quadro. Por isso, surgiu esta iniciativa, abraçada em várias ilhas, para tratar do bem-estar materno e cuidar melhor da saúde das mães. No ano passado, não tive muito menos participação de pessoas. Esse ano, por exemplo, já não tivemos sete ilhas. Botei atividades acontecendo quase todos os dias. Pessoas já tínhamos, já botei empresas, já convidamos aqui para falar com as colaboradoras. E, por exemplo, essa feira que está atrás de nós, demonstrar que mães já tínhamos aderido também a essa campanha. A população já tínhamos aderido de uma forma geral. Palestras nas comunidades, rodas de conversa nos centros de saúde, nos hospitais, nas cadeias com as reclusas, são algumas atividades realizadas, assim como esta feira de mães empreendedoras, em que parte da receita arrecadada será revertida a favor de uma criança com problemas de saúde que aguarda por uma evacuação. Na verdade, não tem várias coisas que não querem concretizar que essa feira, não é? Um deles é dar a possibilidade a estas mães e empreendedoras trazer seus negócios, mostrar o que é que as têm feito. Notem a Iótica, um de que as fatores de risco para alterações a nível mental das mães têm a ver a própria condição socioeconómica. Então foi daí ter surgido também esta feira. Mas, no decorrer da feira, não decidi que não estava a reverter todo o valor da inscrição, porque cada expositor acaba por dar-nos um valor que não atribui para a inscrição. E esse valor não tinha também revertido na totalidade para apoiar essa família, esse bebê que infelizmente tinha passado por uma situação de saúde bastante crítica, ou delicada, não é? Uma oportunidade, além de divulgarem os seus negócios, serve para a troca de experiências e fortalecimento das relações enquanto mães. Um abraço àquela campanha ali para o Móde é uma causa que, mesmo de ser falado, com certeza também ser benéfico para muitos mães, principalmente mamães de primeira viagem. E me, justamente, comecei a ter empreendido depois de ser mãe. Então foi um acasalamento feliz, ainda pensa sempre assim, e normalmente mães, tudo vê-se que é contra, sempre troca de experiência para a mãe, e fala, minha filha é assim, aquele desafio é assim, ou ele tem algum desafio. Então sempre é uma troca de experiência muito bom, que não está acabando para aprender com o companheiro. A campanha de promoção da saúde mental materna ressalta ainda que a psicoterapia pode ajudar as mulheres a lidar com a maternidade de uma forma leve e auxiliar nos momentos de adversidade.